Meus queridos, queridos, vírus, sim, mais um vídeo de vírus, e o vídeo de vídeos de hoje é diferente, porque vai ter quatro tipos de vírus aqui, e você vai falar pra mim qual é a categoria desses vírus. Não tô lembrado não. Calma, se você não entendeu, veja até o final, já deixa aquele like gordo, porque o vírus aqui no canal do ratão não pode parar, amigo, jamais. Minha Talibã. É isso daí, meus queridos. Opa, embaçou ali, mas aqui não. Tô com uma voz um pouquinho rouca por causa das lives, inclusive eu tô fazendo live quase todo, é, todo dia, né? Todo dia no Facebook. Só chegar lá e curtir, nego. Mas presta atenção, nós vamos falar de live aqui. Vamos falar de vírus? Eu estou com o Ultimate Pack aqui, uma seleção que o nosso querido Cian Alon botou pra gente, e o que que acontece? Por que que eu tô fazendo o vídeo de hoje, o vídeo de vírus de hoje, nesse estilo? Porque eu fiquei muito feliz... Calma aí que eu acho que eu não tava falando aqui pro microfone. Coisa da vida pode acontecer. Porque eu fiquei muito feliz quando um inscrito meu veio no Twitter e falou que eu consegui ajudar ele numa prova. Sim, ele estava fazendo uma prova, não sei se de concurso ou uma prova da escola, aonde tinha lá uma questão sobre vírus, sobre malware. Tá aí no cantinho o que esse garoto falou. E ele disse que, vendo esse nosso conteúdo aqui de vírus, ele conseguiu acertar a questão. Então o que que eu vou fazer aqui hoje? São quatro vírus do Ultimate Pack que eu vou rodar, vou analisar ele todo, mas eu não vou falar a categoria dele. Vocês vão dizer pra mim nos comentários qual é a categoria desses quatro vírus que eu vou botar aqui pra vocês. Entendeu? Porque eu quero saber se vocês realmente estão tendo um feedback aqui da série do Ratão. É muito importante pra mim saber que realmente vocês estão conseguindo absorver conteúdo aqui no canal do Ratão. Então tá aí o desafio pra você que está vendo. Eu vou mostrar pra você agora quatro vírus. Vou rodar aqui. A máquina já está preparada, montada e backupada, porque eu não vou conseguir salvar essa máquina, acredito eu, dos vírus. E eu vou rodar. O pacote que ele mandou pra gente é esse daqui, Genit Made Malware, ou seja... Tá fudido, meu parceiro. Tem coisa aí, entendeu? O Cianala mandou quatro vírus. Primeiro vírus... Deixa eu até botar aqui um negócio aqui bonito. Exibir em ícone extra grande. Olha só que foda. Tata, tata, porra, tá zoando aí a gravação aí, né? Com a porra do patinho. Porra, tata. Aí, foda, tá todo mundo vendo com a porra do patinho aí. Tu tá aí como no esquema. Com a minha dele nova, como puro luxo, né, filho? Puro luxo, né, filho? Caralho, tu é foda, pai, caralho. Meu cachorro é foda, meu cachorro é muito foda. Mas presta atenção aí, vambora. Desafio. Tem um vírus aí, sem thumbnail, chamado Anoim. Tem um vírus chamado Images. Tem um Scary. E tem um System. Presta bem atenção. Todos eles parecem ser arquivos diferentes. Mas você vai categorizar. Dona a dica que cada vírus desse pode ser mais de duas coisas. Por exemplo, ele pode ser o Trojan House e um Hansewere. Ah! Entendeu? Então tá aí o nome. Você vai botar aí. Desafio legal. Desafio bacana. Legal e bonito. E eu quero saber se você tá aí. Bem-vindo nesse rolê. O primeiro que eu vou abrir é o Anoim. Vamos chegar junto nele aqui e ver o que acontece quando eu clico nele. Vambora logo direto assim. Calma aí. Rapidinho. Deixa eu mostrar a máquina que eu tô usando. É sempre bom mostrar a máquina que eu tô usando. Essa daqui é um i9-7900X. 16GB de memória. É a famosa cobaia borrachuda. Hoje eu não tô usando o computador Dell. Porque eu tenho que recuperar ele. Porque eu fiz merda com ele. Eu instalei um vírus nele e... E o que acontece? Aí a gente tá usando o i9 hoje. Mas presta bem atenção. Vou disparar o Anoim, hein? BUM! Máquina infectada! Eita, pô! Olha só esse rolê aí. Travou a tela. E de cara eu não consigo fazer nada, ó. E tá cantando a música. Capaz de eu levar um flag aí, hein? Nada, nada, nada. Mas olha só. Eu aperto aqui. E de repente já dá pra fazer alguma coisa. Pai bola. Botei aqui. E finalizei. Morreu! Vírus, meu bunda. E aí? Que tipo de vírus é esse? É um vírus. Porque ele tá fazendo uma ação mal intencionada no seu computador. Você de repente baixou esse arquivo aqui para um propósito. E quando você clica, tá lá. How to remove the virus. You can. No. Entendeu? Complicado isso daí. Mas a gente consegue. Vou dar uma dica aqui porque eu sou um cara bom. Vou iniciar aqui, ó. Isso daí. Anoim. Pá. O que que acontece? Eu disparei esse cara. Você tem que se ligar que ele fez alguma coisa, não só isso. Pra quem manja um pouquinho de computador, sabe que iniciando o gerenciador de tarefas, você consegue dar um kill process nisso daí. Mas eu indico você a fazer isso daqui. No Windows 7 é diferente do Windows 10. Eu vou ensinar hoje no Windows 7. Porque muita gente ainda usa o Windows 7. Então você tem que digitar msconfig. E ir aqui em inicialização de programa. Olha só o anonim lá. Fabricante desconhecido. O comando, ele tá lá no app roaming, microsoft, windows e caramba lá, ó. Tá lá escondido. Complicado, hein? Complicado. No Windows 10, quando você abrir aqui, vai ter inicializar. Aí você vai chegar nesse caminho. É um pouco mais fácil. Você não precisa lembrar disso daí. Mas tá aí o primeiro vírus. Já anota aí no papel, pra botar nos comentários, qual é a categoria desse vírus. Vamos para o segundo vírus, nego. Vou abrir esse... Esse scary aqui. Que tá sem thumbnail. Então vambora abrir ele. Cliquei duas vezes. Eita, eita. Máquina infectada. Seu PC é tão merda. Ih, rapá. Eita. Falou pra nós abrir o gerenciador de tarefas. Tá de sacanagem, Cianala. Você tá fazendo propaganda no meu vídeo assim, mané? TROLEI! Isso é coisa do Cianala, mano. O vírus pediu pra se inscrever no canal do Cianala, véi. Tá aí na descrição. O canal dele é boba caralho. Aí trollou aí, Cianala. Maneiro, maneiro. Olha só. Ele ameaçou... Ele fez várias ameaças. Falou que eu não podia abrir o gerenciador de tarefa. E falou que vai fazer um downgrade no meu computador. Eita porra! Que tipo de vírus é esse, nego? Caralho! Eita! Eita porra! Do nada! Ou seja, pra quem não entende o que tá acontecendo, isso daí arrebenta qualquer um, filho. Psicologicamente, sabe? Porque tem pessoas que realmente não tem o dom que a gente tem de saber o que tá acontecendo no computador. Tem gente que acha que o computador é até coisa do defunto, magia negra, né? Entendeu? E acontece do nada isso daí, ó. Então, galera. Tantã, porra! Vamos aqui descobrir o que que tá acontecendo. Vou fechar aqui. Chega junto, chega junto. Ih, caraca. Still using the infected trash 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 on PC? Uma dica aí, hein? If so, why it's dead? Eita, caralho! Eita, porra! Porra, vou coisar tudo. Better way you still use the PC, bruh! Chega, 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 chega. Eita, porra! Tá arrebentando, hein? Vou tentar fechar tudo pacientemente. Por que que não faz isso? Chega junto. E o vírus tá aí, rodando essa música aí, né? Eita, porra! Abriu um monte de bloco de notas, abriu um monte de bagulho. Humanity is probably not. This virus is made to identify of time Ativem, ativem, enharada, emosquite, kits. Eita, porra! Merda é essa, mano? É um gatinho falando que peidou. Miau! Mano, eu peidei. Ok. Paralho, Illuminati! Ai, namorado, esse vírus é muito doido! Que porra é essa, mano? Fresh ice... Ai, esse vírus do Cianalas, mano! Beidou! Padrão! Sem dedo! Fernanda e salta! Tá, vamo, vamo, acabou, acabou! Vou matar o vírus! Vou matar um Qt! Ih, caralho! Seaman, bruto, como você não lembra o coblo? All that's actually funny! All ha 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 ha! Aí trolou, hein? Aí trolou, aí apareceu um vírus dentro do vírus aqui, hein? Caralho, calma aí. Tu tá cheio de negocinho, cheio de negocinho. Cheio de negocinho. É, consegui tirar. Vamo ver aqui se ele continua ali. Continua aqui. Ah, veio uma galera pra cá. O Anon e o Skerid. Saí sem reiniciar. Bom, segundo vírus já mostrado aí pra você. Vamo para o terceiro vírus, nego. Que é o Imed. Pa, eita! Esse daí que tá caro. Que tipo de vírus é esse aí? A gente já falou várias vezes se esse tipo de mal é o quê? Então, caralho, foda, hein? Penal. Ó, não consigo nem a pau. Deixa eu ver aqui. Visualizador de tarefa, ó. Bloqueou real. Deixa aqui eu fazer um logo off. Entrar. Não vai dar não. Eita, porra! Lembrar mais tarde. É. Bloqueou tudo. Eu vou ter que buscar o backup aí da máquina. Deu uma zoada. Mas esse daqui foi até rápido. Porque você já tá ligado que tipo de vírus é esse aí. Mano, acerta pelo menos um. Não faça merda. Sacou? Vamos, vamos pro próximo aí, nego. Ai, meus queridos. Voltei aí. Presta atenção. Eu já rodei. O Anoem, o Skeren, o Imed. Vou rodar o System. Vocês já sabem o nome dos três. Porque eu confio no que eu ensino aqui no canal. Eu me garanto. Presta atenção. System. Eu, cara. Na moral. Eu rodei esses vírus aqui sem saber o que tava acontecendo. Mas esse aí também tá na cara. Esse aí eu já pesquisei sobre esse vírus. Eu nunca trouxe aqui no canal. Mas o Senada botou no pacote aí. O nome dele se chama Doomed, se não me engano. É isso aí, ó. E o computador has been done. E o entire computer has been done and unlocked by the done virus. The only way to recover your computer is submitting the correct password. Good luck. E o tad brinqueixo aí, Timi, cara. Esse aqui não pede resgate. Esse aqui não pede nada. O cara só pede o password completo. Mas em que categoria esse vírus se enquadra, nego? Eu vou tentar aqui iniciar o... Ó, travou legal. Entendeu? Travou legal. Deixa eu jogar aqui, ó. Ó, ele não deixa. Ele não deixa fazer nada. Entendeu? Não aparece aqui na barra. Deixa eu tentar aqui fazer o log off pra ver se ele vai vir. Faleceu. Já tá lá. Complicado, hein? Mas galera, tá vendo? A parte de atualização do Windows 7 ele não tá nem deixando aparecer. Pica, 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 pica. Perdi a máquina. Você pode ter certeza aqui. Aqui, dá pra recuperar? Dá pra recuperar. Mas galera, eu vou começar a trazer mais esse tipo de conteúdo assim porque eu quero interagir com vocês. Realmente eu tô muito feliz pelo fato de alguns inscritos estarem realmente absorvendo o conteúdo e usando pra sua vida. Sendo útil, sabe? E cara, muito obrigado. E por isso que eu peço sempre o like, que você fale pro amigo, que você compartilhe a série de vírus aqui do Ratão. Entendeu? Por enquanto só tem o Ratão aqui no Brasil fazendo isso com a ajuda do Cianala. Sacou? Porque tem que ter ajuda. E eu aceitei ajuda, fechei parceria com esse cara e ele tá fornecendo isso aí pra gente. Você tá destruindo a minha cabine. Foda, deixa eu destruir. Então galera, divulga aí, deixa o like, entendeu? Bota lá no Facebook. Não esquece. Todo dia Ratão tá lá no Facebook. Se você gosta de entretenimento, se você quer games. Já que o YouTube não tá deixando eu botar games aqui no canal. Lá no Facebook tem, nego. Link também tá aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu tô indo nessa. Ratão show, nego.